Avalendo, prefere o passe mais atrás, dominou o Genaro, Genaro ajeitou do de bico, desvio lá dentro, Humberto, gol do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque do Joinville, Humberto do desvio na cara do Ângelo que não pôde fazer nada, o Joinville abre o marcador, faz 1 a 0 no jogo, chute do Genaro, desvio do Humberto, bola no fundo do gol, 1 para o Joinville, 0 campo, Mourão, Humberto, número 14, assina, assina que o gol é seu. E possíveis casos de troca de identidade. Você não entendeu não, vai dominar ali o Silva, botou no fundo, empatou, gol do Carneirão, campo Mourão, empata o jogo, ainda no primeiro tempo, o Tom jogou para Relivrinho, olha o Tom livre, sozinho, ele e a bola, toca entre as canetas do goleiro, o campo Mourão, empate, volta a ter a vantagem no jogo, 1 para o Jeque, 1 para o campo Mourão, assina Tom, não quis comemorar, respeita, não quer comemorar, respeita o cara, mas assina, assina que o gol é seu. Vai para a bola ali o Tom, tocou para o Douglinhas lá dentro, gol do Carneirão de novo, calando a galera do Carl Hansen, gol choradinho, gol até esquisito, quando viu a bola estava lá dentro, campo Mourão vira o jogo, o Carneirão está brabo demais, Douglinhas, bateu no Bruno, né, resta saber para quem o árbitro vai dar o gol, acho que é do Bruno, gol do Bruninho, Bruninho, assina que o gol é seu. O gol está vazio lá atrás, correndo todos os riscos, Léo bateu, segunda trave lá dentro, gol do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do artilheiro do campeonato. Faz a pose, Dieguinho sozinho na segunda trave, como que deixam o artilheiro do Brasil livre na segunda trave para empurrar para o gol. Gol, o Joinville empata o jogo, o Coelhão está vivo na disputa, precisa de mais um gol, Dieguinho assina que o gol é seu. Praticamente tem um ataque, o Joinville vai bater para o gol, deixou passar, Daniel japonês, levou, passou, tocou para trás, Dieguinho lá dentro. Gol do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do artilheiro de tudo, do dono do time. Faz a pose, garoto, faz a pose, Dieguinho. Vira o jogo, Joinville, Dieguinho dá 10, bota o Jeque de novo na briga pela vaga. É a pose, é a pose do artilheiro do Brasil, Dieguinho. Gol, 3 para o Joinville, 2 para o Campo Mourão, está na frente o Coelhão. O cara fede a gol, ele fede a gol. Dieguinho assina, assina que o gol é seu. Joinville 3, Campo Mourão 2, Marcelo Rodrigues. É, a importância da equipe acreditar até o final, jogada individual do Daniel japonês, sensacional.